Fala meus amigos do Diário Celeste, a gente está aqui para mais um vídeo e no vídeo dessa sexta-feira a gente vai trazer as principais notícias do Cruzeiro esse é o nosso jornal diário, a gente tem esse vídeo diariamente com as principais notícias e acontecimentos do dia do Cruzeiro se você não for inscrito no canal já se inscreva porque nos ajuda muito também deixa o gostei no vídeo e no final do vídeo comenta aí dizendo o que achou das notícias que a gente trouxe aqui o Cruzeiro anunciou hoje nessa sexta-feira um novo patrocínio que vai ser estampado aí na sua camisa, no manto estrelado o Cruzeiro anunciou a parceria com a Fiat, uma das maiores montadoras do mundo, a gente sabe disso e já divulgou a foto oficial aí como ficará a camisa do Cruzeiro com o patrocínio da Fiat que será estampado aí na parte da frente da camisa, na parte de baixo esteticamente falando não ficou legal, não ficou bonito, mas a gente sabe que o Cruzeiro precisa dessas parcerias aí até por conta de contratações e manter os custos, os times brasileiros vivem pelos patrocínios, a gente sabe disso e é até por isso que o Cruzeiro consegue concorrer com times que ganham um pouco mais em cotas de TV como o Flamengo e times que tem um patrocínio muito maior como o Palmeiras que tem o da Crefiz então o Cruzeiro anunciou essa parceria com a Fiat e a camisa já passa a ser utilizada dessa forma no clássico de domingo contra o Atlético Mineiro então, foi assim que a gente postou lá no Instagram, no Facebook, teve bastante gente criticando mas pelo lado estético é muito feio mesmo, não fica tão legal quanto ficaria a camisa do Cruzeiro lisa só com as 5 estrelas ali, ficaria muito melhor, a gente sabe disso mas infelizmente os times precisam disso pra se manter, pra fazer grandes contratações pra bancar o salário dos jogadores e eu até concordo um pouco com isso e a gente teve também a divulgação hoje do Thiago Neves sendo o nosso novo camisa 10 depois da campanha que a torcida fez nas redes sociais, o time não resistiu e anunciou oficialmente o Thiago Neves vai vestir a camisa de número 10 ele que vestia a camisa de número 30 era conhecido pelo TN30, agora é o TN10 Thiago Neves herdando aí essa camisa que já teve craques, vários craques que vestiram ela inclusive um dos que vestiram ela desejou boa sorte pra ele, foi o Alex no Twitter comentou a postagem oficial lá desejando boa sorte a gente espera que ele consiga honrar e jogar muito bem vestindo essa camisa 10 que tem muita história, foi um pedido da torcida e o clube atendeu e agora uma notícia um pouco atrasada, é porque na noite de ontem, de quinta-feira a gente teve a divulgação aí da situação do David que se lesionou na última partida contra a Patrocinense o David teve aí um edema muscular na coxa esquerda e ele deve ficar aí cerca de um mês mais ou menos fora dos gramados o Cruzeiro não divulgou esse prazo, é um prazo que a gente tá falando aí pelo que a gente conhece dessa lesão, a gente já viu vários jogadores ter o Cruzeiro disse até que vai adotar uns cuidados maiores com o David pra ele retornar sem problema com a lesão e um detalhe é que a galera tá assimilando muito com a lesão do ano passado é uma coisa que não tem nada a ver, no ano passado ele teve uma ruptura muscular na coxa direita e esse ano foi na coxa esquerda então são lesões totalmente diferentes, não tem nada a ver com a lesão do ano passado David jogou muito bem nesses dois primeiros jogos e a gente fica na torcida pra que ele se recupere o mais rápido possível porque sem dúvida nenhuma esse é o ano que ele pode se firmar de vez com a camisa do Cruzeiro e fazer grandes atuações e isso nos ajudaria muito na sequência da temporada então a gente fica na torcida pela recuperação do David que é um cara também muito bacana e que vem se dedicando muito nos treinamentos, vem sendo bastante elogiado tanto pelo Mano Menezes quanto pelos jornalistas que acompanham diariamente os treinamentos e tivemos também ontem a notícia do Itaí Machado que ele participou da coletiva de apresentação do lateral Dodô e durante a coletiva chegou a parte dele falar e ele falou a situação do Cruzeiro com a Federação Mineira segundo ele o clube rompeu de vez com a Federação Mineira não tem mais amizade entre os dois, entre a Federação e o Cruzeiro e ele disse ainda que o clube vai correr atrás pra tentar anular a eleição da Federação Mineira que segundo ele foi ilegal, então a gente fica aí aguardando os próximos capítulos futuramente a gente pode até fazer um vídeo falando exclusivamente sobre a Federação Mineira porque vários fatores levaram o Itaí Machado a dar essa entrevista a falar dessa forma e a partir desse momento o Cruzeiro está rompido com a Federação Mineira inclusive nós vamos estudar juridicamente já começou hoje 7 horas da manhã o nosso advogado pra pedir anulação da eleição que a gente entende que foi ilegal do presidente atual a gente sabe que não é de hoje que o Cruzeiro vem tendo problema com a Federação vários problemas, desde clássicos até outros problemas que às vezes vocês não ficam sabendo então a gente deve sim fazer um vídeo exclusivamente pra falar somente desses problemas assim que a gente for obtendo mais informações e a gente traz aqui pra vocês então se você não for inscrito no canal já se inscreva, deixa o gostei comenta o que você achou dessas notícias, o que você achou do Thiago Neves com a camisa 10 e o que você achou também desse novo patrocínio da FIT como eu disse, esteticamente não fica tão legal mas a gente sabe que é um mal necessário pro time se manter sempre forte então esse foi o nosso vídeo de hoje com as principais notícias do dia do Cruzeiro esperamos que você tenha gostado e até a próxima